Meus amigos de São Paulo, um forte abraço para vocês, General Girão, deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Quero dizer para vocês que a gente está muito feliz com essa campanha e nesse momento de decisões, hoje e amanhã, a gente disse que é a hora da onça beber água. Temos que voltar pelo Brasil e voltar pelas nossas famílias, pelo amor a Deus e pela liberdade. E quem está junto conosco é Carla Zambelli. Essa mulher é uma guerreira, líder do grupo da lealdade, lealdade ao presidente Bolsonaro, lealdade ao Brasil, lealdade a São Paulo também. Peço voto a vocês aí também para o nosso governador Tassiso, para Carla Zambelli, para o deputado general Peter Nel, enfim, para todo o pessoal que a gente sabe que está com o presidente Bolsonaro. Um forte abraço para vocês, é 22 na cabeça, é Bolsonaro para a reeleição e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.